O Garen é sim um mago. Um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o Darius lutando contra o Garen, e disse que o Darius venceria. E eu realmente acreditava nisso, pelo fato de que o poder da Ultimate do Garen nunca foi canonizado. Mas agora isso mudou, pois em The Mage Seeker fica bem claro de que sim, o Garen pode usar esse poder. De despencar uma espadona de luz ou de fogo do céu. E como esse jogo é uma experiência mais voltada pra lore e também foi supervisionado pelo time de narrativa de Runeterra, essa habilidade ganha respaldo pra ser abordada de forma canon. Mas o ponto é, então como o Garen usa esse poder? A minha hipótese é de que o Garen é um mago suprimido por Petricita. Como vemos na HQ da Lux, existe um elixir feito pelos caçadores de mago, a base de Petricita, que anula os poderes dos magos. Já Garen está sempre com a sua espada julgamento, que é feito de uma liga de aço que envolve Petricita. E como já sabemos, Petricita é uma esponja de magia, e o Garen acaba colocando a sua na própria espada. E depois ele casta. Hipócrita, né?